Boa tarde, meus amigos. Que belo dia de sol aqui no estádio, hein? Uma tarde perfeita para o esporte. Estamos em uma cidade que vive o clima do futebol como poucas. E esse jogo está sendo esperado com muita ansiedade pela torcida. Demos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um dia lindo, hein? E daqui a pouquinho você confere as escalações. E o Campino, mais uma vez, todo decorado em azul e grenar. Ou, se você preferir, o catalão, em blaugrana. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Eu gosto muito desses termos pistoleiro, matador. Mas esse cara é tudo. É pistoleiro, é matador, é mordedor. E é um senhor camisa nova que pode jogar pela direita e pode jogar sempre qualquer tipo. E sim, pessoal. Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. Começa o jogo. Pique, Arthur, Alba, Arthur, Fermalen, Pique. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola para fora. Está querendo chegar perto da área. Mendoza, bateu o escanteio curto demais. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. E agora, vai fazer o que com a bola? Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Deu um pico na ela, goleiro. Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mexe. Coutinho. Disparou pela esquerda. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. O time até que se sai bem na defesa, não conseguem levar perigo ao adversário. Que berança, está humilhando a zaga. Essa ele tentou mandar lá para frente. Arriscou para a meta. Pode arriscar daí, de longe. Foi lá no chão, no canto. O time até que se sai bem na defesa. Um grande drible, ele vai para cima. Essa é perigosa. Pode ser agora, depois do remoto. Mandou para fora do gol. Sobrou um pouco de afobação, mas ele não estava no melhor posicionamento para tentar o gol. Aplausos. 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 Olha, Chukul! Que defesaça do Domingo! Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Está sozinho, tem que resolver a parada. Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Está em boa posição para receber. Busquets ganhou a disputa de bola com a autoridade. Uma boa chance por ali, está sozinho, sozinho. Piquet. 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 Sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Piquet. Bem difícil. Piquet. Corrida. Está claro que não está funcionando. Penderam outro gol, igualzinho ao outro. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O jogador está bem próximo, está maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time não está querendo aprender. Piquet. 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 As pontas parecem ser a grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e tudo é difícil Mas projetar o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas O jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa Carlos Alenha está sendo seguido de perto, a marcação é forte Roberto estava ali, no meio do caminho, para dominar a bola O Fernando Alenha mandou a bola para frente O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta Segue o jogo Chegou firme e acabou cometendo a falta Arthur recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso Soares Agora é com o pontinho Aí vocês ficam reclamando com o corneto quando vocês jogam Cara, não dá para acertar o passo de um só, vai, um Carlos Alenha Coutinho Tentou a bola enfiada E o time reto Vem a batida Gol! Está aberto o placar Essa não dava para perder, ficou sozinho com o goleiro O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro Gol de oportunismo E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Barcelona mexeu no placar, 1 a 0. Daí um jogador que sabe fazer gol, a cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Agora é com o pontinho. Muito bem a defesa agora, ele apareceu no momento exato. E não apareceu ninguém ali para receber. Voltando o espaço, ele vai chegando. Colocou a bola na frente. Busquets chegou com tudo para a dividida e se deu bem. Carlos Alenha. O Barcelona conseguiu se livrar bem dessa. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desastre. Pontinho. Boa bola. Alguém tem que aparecer para ajudar. A bola fica ali para a esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Suárez. Mas até onde ele vai levar essa bola, hein? E lá vem o cruzamento. Recuperou a bola de novo. A batida. Mais uma chance. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! 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 Chegou! E fez outra defesa! Está bem o goleiro! Vai meter a cabeça nela Uma defesa espetacular Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Roberto Maravilhosa defesa do goleiro O goleiro bom é assim Na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita Alba Busquets está com o adversário marcando forte, bem pertinho Vem a batida Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque Pode ir levando até aparecer alguém Que maravilha de jogada está acontecendo ali A batida Espetacular a defesa do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance Cobraram um escanteio curto demais Impediu o ataque adversário A chance é toda dele Essa saiu Perdeu uma boa chance A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil se segurar desse jeito Vai ser difícil se você quiser Vai ser difícil se Werk que era o financeiro Ele foi fominha demais e acabou perdendo a jogada Arthur Tem que abrir a jogada na esquerda Cruzou para a área Eles já recuperaram Chocou Mais uma vez e ela não entra Soares Uma defesa espetacular Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Chegou a hora da substituição Uma boa chance por ali Tá sozinho, sozinho Ele avança Ninguém segura ele Bela dividida Se saiu bem na disputa Recebeu a bola A fita lá dentro do fim do primeiro tempo O time também tá merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo 1 a 0 é o placar por enquanto É que ele vai ter o mesmo tempo tanto Ele tem uma festa que cria-se o segundo tempo Ele vai ter sido o primeiro tempo A fita-se e a sorte de ver O segundo tempo É o primeiro tempo Ele vai ter sido o primeiro tempo E o primeiro tempo Nacionais Começa o segundo tempo O jogo certamente vai ficar bem mais aberto Que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Bela dividida Se saiu bem na disputa Armaram a jogada pela direita Agora tem que fazer chegar ali na área Como o amigo de casa sabe Futebol é jogo coletivo Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Soares Aí não Ruim, ruim demais o passe Isso aí, joga na direita que pode ficar legal Ele é muito habilidoso Ninguém tira Vem a batida Que defesaça do goleiro Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Foi um passe curto Não deu para aproveitar Ali não tem jeito Ele é uma parede, amigo Esse aí é daqueles que não tem vergonha De vir lá da frente Para ajudar na marcação É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente Como o time está fazendo muito bem Para mim a falta foi bem clara Para mim a falta de Eles estão se mandando ali pela direita Vamos ver o que vai acontecer Ele arriscou Uma defesa sensacional Esse é o goleiro que eu gostaria que tem no meu time De defesa O cara acabou telegrafando o passe, né? Mas alguém sabe ainda o que é um telégrafo? E aí, será que ele vai até aqui? Olha a batida Que beleza Outro gol perdido, igual o anterior Saiu pela lateral O Amiens está mantendo os adversários a certa distância É, eles fazem isso porque sabem que... Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta O que é isso que você neighborhood? teen Ele vem livre, livre pela esquerda. Vai descendo ali pela direita. Busquetes. Carlos Alenha mandou a bola para o lado direito. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Essa é fácil. Até eu sei que ele estava impedido. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Busquetes. Ficou direto lá na frente. Será que ele faz? Foi para a disputa no mano a mano, mas não deu em nada. Agora está sozinho. Tem que decidir o que fazer. Olha só que grande arrancada. Chutou. Entrou. É gol. Esse é o instinto do goleador. Você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e o mais importante, fazer o gol. Ele demonstrou essa calma de som. E aí, você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e o mais importante 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 Um gol de empate e eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar a virada. Dembélé. E ele recebe em boa posição. Vai sair o chute. Maravilhosa a defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Arthur. Mandou ali, pela esquerda. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Ih, não apareceu ninguém ali para receber. Uma vinha batida. Carnes da lenha. Abriu tudo na direita. Dembélé vem com tudo pela direita. A batida. Gol! Um golaço. Sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. E atrapa. E atrapa. E o time passa a comandar o placar. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Coutinho. Agora é com Coutinho. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Ninguém segura, onde é que ele vai parar? Vai tentar a batida. O Barcelona foi bem, muito bem para terminar com o perigo. Isso que é timing, isso é que é acertar o tempo do gol. É falta, cobrança direta para o adversário. O time ataca ou acaba perdendo o jogo, não pode ficar administrando um mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Queremos chegar perto da área. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo do gol era claro. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali, mas nem ele. Só sei que deu tudo errado. O que ele tentou fazer ali, mas nem ele tentou fazer ali, mas nem ele tentou fazer ali. O que ele tentou fazer ali, mas nem ele tentou fazer ali, mas nem ele tentou fazer ali. Vem a batida! Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. E agora está marcado É um tiro livre direto para ele E ele chega bem para acabar com o ataque Pode seguir, não tem marcação Um grande drible, ele vai para cima Ele é muito habilidoso Chocou Está claro que não está funcionando Perderam outro gol, igualzinho ao outro Agora a chance, vai bater O time já parecia batido, mas acabou encontrando forças O time já parecia batido, vai bater Eles estão voltando para o jogo Esse é o time que não bobeia Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele E a defesa levou a melhor na jogada Agora com o WL Bom continho Alguém tem que aparecer para ajudar Olha só que grande arrancada Ele trata a bola com muito carinho A batida Se ele finalizasse do mesmo jeito com que ele passou por dois marcadores A história teria sido outra Suárez Mandou a bola para o WL Para o lado direito Vem a batida Rapaz, ele conseguiu perder O placar deve ter deixado o cara tenso Não é um lance para ele perder A defesa está muito bem montada A defesa está muito bem montada Vai ser difícil entrar por ali O Barcelona está tentando escapar da prorrogação das penalidades máximas Vai passar voando ali pela direita E se ninguém chegar sem entrar com bola e tudo Busquets Acabou tropeçando por ali O juiz está marcando a falta E aí E aí E aí E aí Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Suárez. Recua a bola e vai começar tudo de novo. Ele vai avançando, mas agora tem que passar para alguém. Para quem? Matou para fora do grupo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Suárez. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que perdeu com a última chance. Está sozinho, tem que resolver a parada. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Meu Deus! E o gol de novo! Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Está indo para o gol. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. E agora vai fazer o que com a bola? Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Pode ser uma boa escapada por aqui. Ih, não apareceu ninguém ali para receber. Carlos Alenha. Agora com Dembélé. Tem que abrir a jogada na esquerda. Ganso. Lá vai ela pela lateral. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz está certo. Pode ir levando até aparecer alguém. Termina o tempo regulamentar de 90 minutos. E a partida agora segue empatada. Vamos para a prorrogação. Os times lutaram, tentaram, mas não conseguiram definir o resultado dos 90 minutos. Está encerrada a partida e com este resultado, prorrogação. Prorrogação. Mais um apito inicial, desta vez da prorrogação. Olha só, 20 jogadores parecem exaustos. Dá uma olhada só. Vai ser necessário usar aquela energia extra para que ambas as equipes busquem a vitória. O Barcelona paga o preço por não ter liquidado o jogo ainda no tempo normal. Será que eles conseguem evitar o pior agora, que a situação ficou mais complicada? O Barcelona paga o preço por não ter liquidado o jogo ainda no tempo normal. Alba. Correu, correu e não conseguiu realizar nada. Recebeu a bola. Cruzou, chutou. Desfachou lá pra frente. Piquet chega com tudo e recupera a bola. Ele vai bater o lateral. Agora é com um pontinho. Vai pro meio da área. A batida. Opa, que beleza, hein? Perdeu. Alba. Vermalen. Arthur. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E o time perde a bola no ataque. Alguém tem que aparecer pra ajudar. Agora tá sozinho. Tem que decidir o que fazer. Chutou. Atraga e salvou. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Está lá. schneida. E o time retoma a posse de bola rapidinho. E o time retoma a posse de bola rapidinho. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Muito bem para quem estava em desvantagem no meio. Dembélé! Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Olha a chance! E assim chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. As duas equipes ainda têm pernas. Quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada. E o tomou do cansado. Esses são verdadeiros heróis que estão em perna. Estamos na etapa final. Observem que a tensão é visível, principalmente entre os jogadores e a torcida. Agora qualquer erro pode ser fatal. Continua tudo igual no segundo tempo da prorrogação. Será que alguém ainda tem forças para marcar? Que beleza! Que chute! Que chute! Cruzou! Bola acabeçada! Está querendo chegar perto da área. Se ele não se esticasse inteiro por ali, a coisa ia ficar feia. Arthur. Dembélé! Opa! Que beleza! Tá sozinho. Tem que resolver na parada. Ele avança. Ninguém segura ele. Olha aí. Uma grande chance agora. Bateu para frente. Opa! 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 Passe para frente. Agora com o Dembélé. Dembélé! Uma boa chance por ali. Está sozinho, sozinho. O Amiens se livrou do perigo que estava chegando. Isso que é timing, isso é que é acertar o tempo no bote, o tempo de bola, e acabou salvando o time. Essa aí vai para dentro da área. Pode seguir, não tem marcação. Agora é uma boa chance. Ele está sozinho. Fez falta, sim. E vai receber o cartão amarelo. Roberto. Pode seguir, não tem marcação. Carlos Alenha. Recuperou a bola de novo. Vai tentar aprontar ali pela direita. Mandou ali para o meio da confusão. O treinador, o Dalai Lama, todo mundo ficaria irritado com esse lance. Tanta gente na área e o cara cruza errado. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Mais uma vez o goleirão salvou a pátria. Agora é nunca. Tem que ter tudo para frente. Roberto. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Alguém tem que aparecer para ajudar. O árbitro aponta o centro de campo. Jogo encerrado. A partida será decidida na cobrança de penalidades máximas. Não dava para exigir mais das equipes cansadas depois de 120 minutos. Agora, tranquilidade, cabeça fria e pé no lugar. Apita o árbitro, fim da prorrogação. A decisão será nos pênaltis. Coutinho vai assumir a responsabilidade do primeiro chute. Coutinho pegou a bola e vai bater o primeiro. O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Ganso vai bem devagar para a bola. Nossa, o goleiro sólhou. Ficou esperando o quê? Ele colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. O Barcelona pode empatar agora. Bola para um lado, goleiro para o outro. Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro. Nem na tela aparece. E lá vem o segundo cobrador. Bateu em cima do goleiro. Por isso que não é toda hora que o goleiro tem que se atirar num canto. Ficou no meio do gol e defendeu o pênalti. Ele é experiente em cobranças de pênaltis. Não deve perder. Pegou o goleiro. Faltou um pouquinho de sorte. Ele fez quase tudo certo. Exceto defendo o gol. Foi do lado esquerdo do goleiro. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. O Barcelona ainda não marcou nenhum. E já tomou um. Por cima da drive. Meu Deus. Foi uma bomba. Mas foi literalmente uma bomba. Como é que pode perder um pênalti como esse? Não é o caso de dar essa paulada na bola. Vamos ver se ele marca e consegue acalmar o grupo. Perdeu! Tem que ter frio, tem que ter experiência, tem que ter inteligência. O goleiro não se mexeu, jogou na mão dele. O Barcelona vai ter que guardar se quiser continuar na parada. Agora a responsabilidade é toda dele. Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. A cobrança decide o jogo. A cobrança decide o jogo. Afinal de contas, o pênalti não chega a ser um bicho assim de sete cabeças. Não precisa ter é calma. A vida continua. O campeonato não. Dói demais perdendo os pênaltis. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia, pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betting por ter me ajudado a fazer esta transmissão. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Um abraço a todos. E aí Um abraço a todos. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto